A gente nasce, cresce, come, bebe, dorme o tempo Não para pra ninguém Te pega de lado, de frente, sem perceber Por isso não fique de bobeira, esperando de bandeja cair na tua mão E nada cai no céu E nada cai no céu E nada cai no céu Cada um com seus problemas e tem que resolver Vem sem desistir de viver Porque você nunca vai morrer O mundo está aí pra amar, evoluir e ser feliz E nada cai no céu E nada cai no céu E nada cai no céu Você não morre quando deixa de sentir Só morre quando para de sonhar A gente nasce, cresce, come, bebe, dorme o tempo Não para pra ninguém Te pega de lado, de frente, sem perceber Somos perfeitos e imperfeitos E temos que evoluir E nada cai no céu E nada cai no céu E nada cai no céu O tempo não para pra ninguém E o tempo não para pra ninguém E o tempo não para Pra ninguém Pra ninguém